2023 é um ano de muita separação no mundo dos famosos. Eita! Thaís Araújo se separa. Não acredito! Gente, até arrepiei. Olha isso daqui! Débora Seco também vai se separar em 2023. Esse relacionamento da Isis Valverde, que começou agora, não tem futuro. Ô, gente! Vai acabar. Larissa Manuela, que tá noiva aí, que brigou com a mãe e tudo. Foi. Também não tem futuro. Com o André. Não tem? Esse relacionamento não vai pra frente, ele vai acabar. Nossa! Duas pessoas que vão fazer as pazes maravilhosas, tanto uma como a outra. Eu amo as duas. Anitta e Ludmilla vão fazer as pazes. É verdade! Elas ainda vão cantar juntas. Ai, eu queria tanto, Lene. Vão cantar juntas. A Anitta vem de boy aí, né? Vai vir um novo boy aí na vida dela. Esse boy vai dar uma firmada nela. Vai dar uma firmada, né? Vai dar uma firmada. Eu vejo ela tendo uma gravidez, só que essa gravidez não vai até o fim. É na outra gravidez dela que os bebês vão segurar. Ou seja, você disse os bebês. Então... É mais que um. Nossa, eu deixei a exclusiva pro meu Instagram. Eu tô aproveitando você aqui, meu legal. Lene, vai ter... Ah, Anitta...